Olá Boas Pessoal! Olá Boas Pessoal! Isso sim não é... Não é Black Ops, é Call of Duty mas não é Black Ops. Vamos aqui fazer aqui uns videozinhos. Pá ontem o Miquelos meteu-me aqui o bichinho. Mais o Choca. E a arma que eu vou levar no Ministro vai ser o Ascarell. Sei que a ACR é a melhor ita. Mas vai no outro. Vamos ver. Eu vou matar para a I2. O que eles fazem isso também? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho um AV. Eu estou ouvindo. Eu não sei. Eu não sei. Losing Alpha. Secure Charlie. Não sei. Obrigado. Agora o Fito no. Outro. UAB online. Delta, you've got a friendly Cobra inbound. We lost B. Friendly Ramos inbound. Heads up, enemy UAV spotted. We lost C. UAB online. UAB online. Eeeh, que noob. Enemies UAV spotted. Eeeh pá, este gajo ainda está sempre assim de baixo. Olha para isto. Securando Charlie. Filha da puta, meu. Charlie, securando-me. E não morre, meu. Foda-se. Eeeeh pá. Nós perdemos o Charlie. UAV online. Segurando o C. Passagem de cuidado no caminho. UAV online. Já me estou a passar com este filha da puta, meu. Que foda-se. Head up, enemy UAV spotted. Charlie secure. Come out, reloading! UAV online. Losing Bravo. We lost Bravo. We lost the lead. We lost the lead. We lost the lead. Foda-se. Está foda-se. Foda-se. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon. UAV online. UAV online. Ia, que noob, meu. Que noob. Foda-se. Foda-se, que é esta merda? Que raça de merda, meu. Foda-se. Isto é só acampares este jogo, meu. Já vai foda-se. Já viste isto, Eva? Fogo. Foda-se. Emíno-se. Foda-se. Info. Foda-se. Pai-se. Pai-se. UAV. UAV. Foda-se. UAV. Foda-se. Tenta tiro, tenta tiro, é tiros atrás de ti. Enemys re-contro, incoming. Securing Alpha. Securing Alpha. Securing Alpha. U.A.V. Online. Cuidado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí E aí E aí E aí Segurando o C Segurando o C Segurando o C Segurando o problema Segurando o B 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 Pesta merda! Mata dois! Foda-se! Ah filha! Matam dois filha! Porra! Enemios detectados! Penda nubalhão! Foda-se! Como é que há pessoas que estão acampadas? Foda-se! Espere aí filha! Pela! 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 Foda-se! Pela! 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 Enfim 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um ataque para o inimigo. O que é isso? 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 O que é isso?